Fiquei ilegal em Portugal, fiquei ilegal na Espanha. Qual será o melhor país para se legalizar a partir de uma ilegalidade? Vídeo delicado. Eu me chamo Lucas Abad, se tu não me conheces, sou advogado no Brasil e em Portugal e estou aqui com uma convidada especial para falar sobre a Espanha. Para quem não me conhece, eu sou Renata Ferreira, sou advogada no Brasil, na Espanha e em Portugal e hoje estou aqui para desmistificar e finalmente conseguir passar as informações corretas. Vamos lá. Vamos lá. Nós estávamos aqui discutindo e eu quero que isso seja uma conversa entre todos nós, nós dois e nós todos aqui, porque é um assunto muito delicado, principalmente para advogados, eu sei que tem muitos colegas advogados que nos acompanham nas redes sociais também, tem muitos que vão dizer assim, ah, não tem que falar isso, não tem que falar aquilo, mas assim, eu acho que o nosso principal compromisso não é só com o público que nos assiste, mas com a nossa intenção de trazer informação de qualidade para todos. Nós não podemos vendar os olhos e simplesmente esquecer que há uma grande parcela de imigrantes, tanto em Portugal quanto em Espanha, e que estão precisando fazer o seu processo de legalização. E aqui quando nós falamos, você entrou ilegal pelo Portugal ou Espanha, nós não estamos falando somente do turista, que veio para cá como turista, porque assim, vamos ser sinceros agora nessa situação. Existem inúmeras pessoas que vêm realmente a turismo, e eu tenho um caso muito recente em Portugal, por exemplo, que ele veio, ele passou por um problema de saúde no olho, e ele teve que fazer uma cirurgia em Portugal, ele foi proibido de viajar, foi um caso que chegou através do doutor Guilherme, que trabalha comigo em Portugal, e ele precisou ficar em Portugal. Qual é a solução? Em Portugal, nós temos o artigo 122 da Lei de Estrangeiros, que fala sobre os vistos, desculpa, as autorizações de residência com dispensa de visto. E, por exemplo, no artigo 122, número 1, letra G, de Portugal, eles vão, vai dizer que aquele que está impedido de regressar ao seu país de origem, por um tratamento médico, ele pode ter uma autorização de residência, desde que esse seja, de fato, o motivo que precisa. Então, nós não estamos falando de uma pessoa que veio como turista com a intenção de morar. Ela veio como turista e ela não tinha nenhuma intenção de ficar residindo em Portugal, por uma situação que aconteceu o imprevisto e foi. Óbvio que nós não podemos vendar os olhos daqueles que vêm com a intenção. E por isso que a legislação, ela acaba mudando muito para tentar se adequar a essa demanda social, que é aquela quantidade de imigrantes indocumentados que, de alguma forma, tentam vir. Portugal tem sido mais companheiro dos imigrantes, eu confesso para vocês. Por quê? Nós tivemos mudanças recentes. Então, assim, não tem mais a desculpa de vir para procurar trabalho, porque agora tu tem um visto de procura de trabalho. Não tem mais a desculpa de vir à família como turista, porque agora existe um visto de acompanhamento familiar. Enfim, mas aqui eu não estou para falar... E a gente também não está aqui fazendo julgamento de valores. A gente está aqui para passar as informações justamente para casos de pessoas sendo como o teu cliente. Eu tive uma cliente também, um caso bem triste, inclusive. Uma senhora de certa idade veio com a ilusão, né? Venderam uma ilusão, ela era empregada doméstica de uma família. A família trouxe ela até a Espanha, supostamente regularizada. Ela entrou em um processo de análogo à escravidão. Então, ela passou quase dois anos em uma situação análoga à escravidão. E por isso, ela entrou em um processo de ilegalidade em território espanhol. E como ela vai fazer, né? Agora a gente já está tramitando o processo dela, ainda bem. Agora ela vai se regularizar. Mas como sair dessa ilegalidade, independente do modo como essa ilegalidade surgiu? Essa é a ideia desse vídeo. Isso. Então, nós estamos aqui. Nós não criamos roteiro para esse vídeo, nada disso. É aqui mesmo da nossa prática, do que nós entendemos da legislação e dos caminhos que a gente precisa mostrar. Muito importante deixar isso registrado. De forma alguma, esse vídeo é um auxílio à imigração ilegal. Muito pelo contrário. Até porque não é o melhor caminho mesmo. Não é o melhor caminho. É mesmo informando vocês qual é o caminho. Fiquei ilegal. E agora? O que eu tenho que fazer? Bom, e aqui nós temos duas situações. Portugal e Espanha são muito diferentes em relação a isso. Começa por Portugal. Fala de novo isso, Lucas. Portugal e Espanha são muito diferentes em relação a isso. Não é só cruzar ali a linha da fronteira que está tudo bem e segue a mesma regra. Não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu pedi para falar de novo porque eu recebo muitas demandas e muitas pessoas que estão em Portugal e querem cruzar a fronteira e vir para a Espanha e fazer, inclusive, solicitações de situações legislativas que não existem na Espanha e justamente por isso. Não, mas é a mesma coisa a União Europeia. Não é a mesma coisa. E hoje nós vamos identificar quais são essas diferenças, então. Pode começar por Portugal. Vamos começar por Portugal. Vamos pegar o assunto do turista que chega e o mais conhecido. Vou cair direto no ponto da manifestação de interesse, que vocês já devem ter ouvido falar. A manifestação de interesse, veja bem, esses processos que envolvem pessoas que estão em situação irregulares ou ilegais no país, eles geralmente levam mais tempo. São processos que demoram mais, que é o nosso caso em Portugal da manifestação de interesse e aqui na Espanha nós temos um muito parecido. Parecido que eu digo em questão de tempo, com um pouco mais de tempo. Nós temos a manifestação de interesse que muitos youtubers aqui, as pessoas que trazem relatos sobre a sua vida em Portugal, dizem que é uma coisa que não. O governo autorizou eu vir como turista e me legalizar a partir daí. Volta um pouquinho. Não é isso. Dois passos atrás. Dois passos atrás, tá? Porque não é esse o caminho. O que que acontece? A manifestação de interesse está prevista em dois artigos da lei. O artigo 88 e o artigo 89. O artigo 88 são os pedidos de autorização de residência que a pessoa que tenha um contrato de trabalho subordinado pode solicitar. É o mesmo artigo que legaliza pessoas que vêm com visto de trabalho, que já tem um contrato de trabalho já no país, em Portugal, e pede o visto já com contrato. Pessoas que vêm com visto para procura de trabalho, que daí vai formalizar um contrato de trabalho e vai ficar tudo certo. E vai ser pelo artigo 88. E aquelas pessoas que, por acaso, não tenham o visto específico, que é o de procura de trabalho e o visto D1, elas podem, com a dispensa de visto, solicitar, através da manifestação de interesse, a sua autorização de residência. A mesma regra do artigo 89, só que o 89 não é contrato subordinado, mas é um contrato independente. É um trabalhador independente que, na Espanha, é o análogo ao trabalhador por conta própria. Então, é um pouco disso só para vocês depois criarem links com o que a doutora Renata for falar. Pronto. O que acontece? Turista pode ser contratado? Via de regra, não. Não pode. As empresas levam multas, as coimas, em Portugal que chamam, não pode. A situação do turista só pode trabalhar aquele que tem uma situação legal ou um pedido da situação legal. Aí, o que acontece? As pessoas, bom, eu entrei legal como turista e eu vou conseguir um contrato. A empresa, por não saber das suas limitações, acha, porque se convencionou que sim, que é possível contratar uma pessoa que ainda não tem os seus documentos, faz um contrato de trabalho. Bom, então eu já tenho todos os requisitos. Eu tenho a inscrição na Segurança Social, que qualquer um pode fazer, não precisa ter contrato de trabalho. Eu faço do Brasil, é por um site, um link, faço o pedido, faço o levantamento do meu NIS. O NIF, qualquer um pode ter o NIF, mas agora não significa que eu tenho o NIF, que eu tenho atestado de morada na junta de freguesia, que é o empadronamento, que é outro problema na Espanha. Inclusive, vai vir vídeo sobre isso, diferenciando uma questão da outra. Não significa nada. Você tem os documentos. E aí, você tem o contrato de trabalho, você preenche os requisitos. Você faz o quê? Manifesta o interesse através de um formulário. Isso é bem interessante. É, a sonoridade da própria expressão. A gente fica, manifestação de interesse, manifestação de interesse. E a gente não se atém ao fato de que estamos nos manifestando no interesse de vir a ter uma autorização de resistência. É isso. Então, as pessoas acham que eu faço uma manifestação de interesse e já estou legal. Não. Não estou legal. Pelo contrário. O nome já está dizendo. É, o nome é só uma manifestação. Claro, vamos lá. Não é um problema do imigrante demorar tanto tempo. Não. Não é culpa do imigrante. E aí que a gente vê o problema do sistema. Exatamente. Então, em Portugal, a manifestação de interesse que é uma porta aberta para os imigrantes ilegalizados ou que vão entrar num processo de ilegalidade, que é o caso do turista, que é o caso de uma pessoa que veio com visto de estudo e não concluiu os seus estudos, que também é a indicação. Aquela pessoa que, na verdade, a manifestação é para essas pessoas que vieram com visto de estudos, por exemplo, e não concluíram os estudos. Por isso, não conseguiram acessar a autorização de residência correta. Então, a gente vai, ela tem um contrato de trabalho, ela presta serviço de forma autônoma. Então, ela vai fazer uma solicitação pelo 88, 89. Como ela não tem o visto, ela entra no grupo da manifestação. Então, é para esse público. Só que o que acontece? Você sai de uma situação de legalidade total, porque se você está legal, começa por aí o ponto. Eu estou legal, tenho 90 dias em Portugal, mas eu fiz a manifestação quando eu cheguei. Então, eu tenho 90... Não, não, não. Você mudou o seu status total, porque você chegou, você começou a trabalhar, você já não é mais um turista. Você não pode ser um turista mais. Você já é uma pessoa que precisa se regularizar o quanto antes. Então, eu não tenho 90 dias para me legalizar. Se eu comecei a trabalhar, eu já mudei o meu status de migração. Já chegou o momento. Já chegou o momento de eu começar a buscar a minha legalização. Agora sim, de fato, se nós temos 90 dias para estar, se passado aqueles 90 dias eu não tiveram título de residência, eu estou numa situação ilegal, mas se eu tenho um pedido de autorização de residência, ou uma manifestação em pedir essa autorização de residência, eu entro num limbo que a gente chama de irregularização. Não, não é nem em legalização, porque o em legalização é só lá no momento quando eu entrego os documentos, porque eu estou em regularização. Ou seja, eu não estou nem ilegal, eu não estou nem irregular, mas eu também não estou regular e não estou totalmente ilegal. Por isso que nós falamos que essas pessoas, elas não podem se deslocar, nós recomendamos elas não saírem de Portugal para nenhum lugar, porque elas ainda não têm, elas estão realmente numa situação jurídica frágil, né? Elas não têm o que acontece. E isso é bem importante, porque esse passo a passo nem sempre é explicado nos vídeos que a gente tem aqui no YouTube. Então, assim, muitas pessoas têm a falsa crença de que podem se deslocar, inclusive de uma maneira até um pouco inconsequente, ou mesmo ignorante, pelo ignorante da palavra de ignorar, né? De não ter conhecimento de que não podem se deslocar e acabam se prejudicando. Então, isso é bem interessante de... A gente tinha conversado bastante essa semana sobre isso, inclusive por isso viemos trazer esse vídeo, e agora eu queria trazer um pouco de como que funciona aqui na Espanha. Bom, a gente ignora tudo agora que o Dr. Lucas acabou de falar, a gente esquece um pouco e vamos falar da Espanha. O que que acontece? As pessoas que estão aqui na Espanha, tendo entrado como turistas e permanecido, ou tendo inclusive perdido alguma autorização, algum visto que vieram, não conseguiram renovar esse visto ou essa autorização de residência, elas vão cair, então, na ilegalidade. Uma vez estando ilegais aqui na Espanha, a situação é um pouco mais caótica e um pouco mais prejudicial aos imigrantes. Isso por quê? Porque, infelizmente, não existe a possibilidade de se regularizar através de um contrato de trabalho por pelo menos três anos. Então, diferente do que é a manifestação de interesse em Portugal, nós não temos essa legislação e essa possibilidade aqui na Espanha. O que que nós temos na Espanha, então? Uma vez que a pessoa está irregular aqui em território espanhol, o que que vai acontecer? Quatro possibilidades básicas, que são os quatro arraigos, que vocês já devem ter escutado em vários vídeos meus, inclusive em alguns que a gente já divulgou aqui. Então, nós temos arraigo familiar, arraigo para la formación, arraigo social e arraigo laboral. E quais são as questões principais? O arraigo familiar são aquelas pessoas que ou tiveram um filho aqui na Espanha ou casaram aqui na Espanha com um cidadão espanhol. Esse vai fazer arraigo familiar. Arraigo laboral é o arraigo daquelas pessoas que ainda estavam regulares. Então, aquele estudante, por exemplo, que veio com visto de estudos, trabalhou, porque o visto de estudante para nível superior permite trabalhar, trabalhou, contribuiu durante seis meses e por alguma razão, ou não concluiu os estudos, ou não conseguiu prorrogar, não conseguiu modificar, por alguma razão, não importa que seja, caiu na ilegalidade. Mas ele tem a contribuição de seis meses. E aí vai poder pedir o arraigo laboral quando completado dois anos de irregularidade, tá? Então, assim, arraigo familiar, arraigo laboral. Arraigo para la formación. O que significa isso? Esse é um arraigo interessante porque são dois anos de irregularidade e depois se compromete a fazer um curso. A grande questão é que não foi muito bem pensar. Eu ouso dizer, dentro da minha humilde atuação, eu ouso dizer que não foi muito bem pensado. Por quê? A pessoa está irregular durante dois anos. Ela se compromete a fazer um curso de formação, para que ela possa integrar o mercado de trabalho. Mas aí não pode trabalhar. Não pode. Não pode trabalhar. Durante o período do curso. Durante o período do curso. Exatamente. Então, se esse curso, via de regra, dura ali na base de um ano, não pode trabalhar. Então, na verdade, ela não chega, ela sai da condição de irregular, mas provavelmente essa pessoa vai continuar trabalhando de forma irregular. Claro. Então, eu ouso dizer que não foi muito bem pensado por isso. E aí, qual que é a solução que é o que mais se assemelha à manifestação de interesse? É o arraigo social. O arraigo social implica três anos de irregularidade em território espanhol, durante esses três anos não poderia estar trabalhando, consegue um contrato de trabalho e aí nós temos duas opções. Trabalho subordinado ou trabalho por conta própria, que é o autônomo empreendedor que quer montar um empreendimento. Então, nós temos arraigo social dividido em duas partes. Então, pode se regularizar através de um contrato, que é o mais comum, conseguir um contrato de trabalho preenchido, uma série de requisitos que não vamos entrar no mérito aqui, ou então, quer montar um empreendimento aqui na Espanha e aí sim vai conseguir se regularizar. Então, assim, é um processo bem mais longo e um pouco mais árduo do que Portugal, porque não está contribuindo para a Seguridade Social, não está com status de regularidade, pelo menos um limbo, porque Portugal pode até não ser uma regularização de fato, mas existe um limbo e existe a compreensão do próprio país. Na Espanha, não. Inclusive, é bem perigoso e eu já tive casos de pessoas, que quem me procurou sabe do que eu estou falando, de pessoas que foram presas, porque estavam irregulares na Espanha e passaram dois, três, cinco dias em prisão. Nossa! Detivas. Por quê? Porque não consegue... E aí que vem a questão que não faz sentido, né? A legislação, porque ao mesmo tempo eu não deixo o imigrante se regularizar, mas eu também puno esse... Eu não permito. Então, assim, isso é bem interessante e a gente volta a reforçar. Por isso que a gente não é nem, assim, não pode fazer incentivo à imigração ilegal. E a gente não faz, porque é horrível. As pessoas sofrem muito mais dentro de um processo migratório quando não se planejam, quando não pensam com antecipação. Então, nunca que a gente viria aqui pra falar e incentivar um processo que é tão difícil, que é tão árduo e que poderia ser muito mais fácil. Por exemplo, em Portugal nós temos mais de 40 motivos pra solicitar vistos pra Portugal. Então, eu tenho certeza que tu te encaixa em um deles, né? Ao menos um. Ao menos um. A Espanha também tem vários, né? Tem vários, são quase 20. Então, assim, não tem porquê. E claro, se nesse momento exato você não se enquadra em nenhuma das possibilidades, é pra isso que existe planejamento. E é muito importante. E a gente não fala só em relação a visto, mas a gente fala em relação à família, em relação ao sentido econômico. Então, uma série de planejamentos que envolve deixar o seu país. É isso. E assim, eu acho que ficou muito claro. Nós já vamos aqui a quase 20 e poucos minutos desse vídeo. É, quase uma live. Mas assim, eu acho que deu certo, né? Essa troca e levar a informação. Ficou claro, né? Porque o objetivo aqui era deixar, diferenciar e deixar claro esses processos. É, porque são dois processos totalmente diferentes. Eles têm a intenção de legalizar pessoas que estão ilegais. E aqui não é a questão de saber onde que é melhor estar ilegal. Na Espanha ou em Portugal? Não. Em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Não é pra estar ilegal. Agora, se você, eventualmente, se entrar num processo de ilegalidade, isso é uma coisa que eu sempre digo. Principalmente para estes. Busquem a ajuda de um profissional habilitado. E profissionais habilitados são somente advogados e solicitadores em Portugal, advogados e gestores na Espanha, a depender dos casos e que não envolvam processos judiciais, etc e tal. Mas, assim, é importante buscar em orientação. Assim como vocês estão fazendo com estes vídeos, tá? Então, assim, se tu não é inscrito neste canal, sei que já está tarde para te dizer, mas deixa a tua inscrição, deixa o teu like, teu comentário. E diga aqui para nós, se tu ficou até o final deste vídeo, onde tu vive e de onde tu é. E, principalmente, a palavra. Portugal ou Espanha? Coloca o ponto de interrogação que a gente vai saber que tu já esteve aqui até o finalzinho deste vídeo. Tá bem? Então tá, agradecemos. Estamos sempre muito ativos nas redes sociais. Nos acompanhem em todas as redes sociais que estaremos por lá. Vocês têm os links aqui na descrição, tanto de contatos meus ou com a doutora Renata, caso precisem, e das nossas redes sociais também, tá? Grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Vamos nos falando. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Entendi. Não entendi. Como é que eu vou começar a fazer? Autorização de estes, não é dispensa de vídeo. Não, vamos pensar uma pergunta. Não, mas é que é o conteúdoista, não tá ótimo. Não tá errado. Não, não tá errado. É que se tá errado, é o conteúdoista. Mas não tá errado. Tá errado. Eu queria falar assim, de pouco. Fala o que tu queria falar. Não, não, não. Pra gente dar uma atapeada. Tá. Sinceramente? Sinceramente. Sem filtro. Sem filtro. Sem filtro. Que legal. Qual a solução? É. Porque é a solução. É boa. Ah, não é ótimo. Vamos lá. Tá, foi. Tchau, tchau. Tchau, tchau.